E aí galera, tudo bom com vocês? Onde estamos? Onde estamos faz tempo que a gente não vem aqui na cozinha aí que eu ensino vocês a fazer alguma coisa realmente americana. Eu não gosto muito de filmar nessa cozinha porque ela é muito ruim pra filmar, porque o fogão fica lá, mas não tem onde pôr a câmera, então eu parei um pouco de fazer esses vídeos, mas esse aqui eu não preciso de fogão, então pelo menos tem um lugar melhorzinho aqui pra eu pôr a câmera, pra mostrar pra vocês, e é uma receita muito legal, muito legal, é uma bebida tradicional aqui dos Estados Unidos na época de Natal. Aqui você pode comprar pronto, então se você for no mercado você compra a garrafa pronta dessa bebida, mas eu meio que duvido que tenha no Brasil, talvez, em loja de bebida importada, assim, mas a gente não tem muito contato com essa bebida, então não sei se vocês acham. Então eu vou ensinar vocês a fazerem algo chamado Egg Nog. Esse é o nome da bebida, é uma bebida alcoólica, mas eu não comprei a parte alcoólica aqui pra fazer a receita porque ele vai bourbon. Eu e o Brian, a gente já não é de bebê, a gente nunca bebe em casa só nós dois, só quando a gente sai com amigos. Então assim, eu ia gastar um dinheirão pra comprar uma garrafa inteira e usar um pouquinho e depois ia ficar aqui em casa por ano sem usar. Então gente, eu não vou colocar o bourbon nessa receita, mas ele vai bourbon, então eu vou escrever aqui embaixo quando eu colocar a receita, vai tá lá o bourbon, vou explicar a hora que tem que colocar aqui na receita e vamos testar sem bebida alcoólica, vai que tem alguém que não bebe ou quer dar pras crianças, sei lá, vamos ver, eu vou testar. Nunca experimentei sem o bourbon, então não sei se vai ficar bom, mas eu falo pra vocês, vai que fica e dá pra fazer sem bebida alcoólica também. E tem outra coisa que eu não tenho, gente, eu jurava que eu tinha em casa, mas não tem, eu fui ver hoje agora, eu tô sem o carro pra ir comprar, que é noz moscada. Vai fazer uma pequena diferença também no gosto, eu também vou falar pra vocês a hora que tiver que colocar, mas enfim, essa aqui vai ser sem a noz moscada, mas eu juro que eu tenho o resto. Então pra essa receita você vai precisar de 4 gemas de ovo, 4 claras de ovo, que são 2 copos de leite e 1 copo de algo chamado aqui nos cidadazinhos whipped cream, de 1 copo de açúcar e 1 colher de sopa de açúcar também que vai separado. E aí de material de cozinha você precisa só de uma batedeira, aqui temos a nossa batedeira, e aí 2 potes assim pra você poder misturar as coisas, e claro, o seu copo depois chiquetérrimo, onde você vai colocar a sua chiquetérrimo bebida para beber neste Natal. Bom, vamos começar primeiro, né, colocando o meu avental maravilhoso. E eu vou prender meu cabelo, gente, eu odeio meu cabelo preso, não vai ficar legal no vídeo, mas enfim. Vamos começar então colocando as 4 gemas aqui, e eu vou começar a bater e colocar uma música bem gostazinha pra vocês não escutarem esse barulhão todo. Quando ele estiver clarinho assim, você vai colocar o açúcar, aquele 1 copo de açúcar, devagarzinho e vai batendo, tá? Agora ele vai ficar assim. E agora você vai colocar os 2 leites e o bourbon também, e vai batendo tudo junto. Então é essa hora que você vai colocar o bourbon, tá? Mas vamos lá. E aí, ok, não terminamos ainda, né, ainda tem o resto dos ingredientes, mas espero que esteja dando pra vocês verem, porque se eu virar mais, vai cair todo o líquido. Então deixa de ladinho, e agora você vai bater as claras com aquela 1 colherzinha de açúcar, colher de sopa, tá? Então você vai bater esses 2 pra poder fazer clara em neve. Ok, terminamos a nossa clara em neve. Só que eu percebi um erro, porque eu preciso agora colocar tudo que tá nesse potão grande, nesse potão pequenininho. Então eu só vou transferir pra um maior, rapidinho, pra gente poder fazer a mistura. Ok, coloquei então agora num grandão, e aí você vai ligar a tua batedeira no mínimo, e vai aos pouquinhos jogando a primeira mistura que você fez. Ok, nossa bebida está pronta! Yay! Que engraçado, né, fazer uma bebida num potão desse. Deixa eu pegar um copo legal agora pra servir isso. Uuuuh, olha só, nossa bebida está pronta! Vou provar. Gente, é ovo cru mesmo, né? É engraçado, eu nunca tinha percebido isso, porque eu nunca tinha feito a receita, então eu só tomei daquelas garrafinhas prontas mesmo. Mas vamos provar. Meu Deus, é uma delícia! Gente, deve ser uma coisa muito gorda, deve ter tipo umas 800 mil calorias dentro disso aqui. Mas, eu acho que realmente o bourbon vai dar um toque de bebida alcoólica, né, vai dar essa característica. E eu vejo realmente que a noz moscada faria também um pouquinho de diferença aqui no sabor, pelo menos do que eu já provei. Mas, né, é uma opção, se alguém quiser fazer sem álcool, fica gostoso. Hum! Meu Deus, gente! Mas é bem doce, eu tô sentindo bastante o sabor do açúcar, então eu acho que o bourbon também vai quebrar um pouco esse doce que tem aqui, é bem doce mesmo. Mas, gente, você não sente gosto de ovo, eu prometo pra vocês que não tem gosto de ovo. É uma delícia, hum... Eu preciso parar de tomar. Então, eu vou tomar esse negócio inteiro. Mas ficou muito bom, aprovado. Então, não esquecem que eu vou deixar a receitinha aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem fazer, não precisa ficar assistindo o vídeo toda vez que for fazer, é só ir direto na descrição pra ver a receita. Bem gostoso, é uma coisa, gente, muito, muito, muito característica do Natal aqui nos Estados Unidos. Durante o mês de dezembro, especialmente no dia de Natal, eles tomam a ignoga em maioria das famílias. Então, tá aí o vídeo, ainda dá tempo de vocês irem atrás desses ingredientes e fazerem pro Natal de vocês, que vai ficar uma delícia e aí vocês colocam, talvez, um pouquinho de outra cultura no nosso Natal brasileiro. Pode ser bem divertido. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, que você e sua família celebrem essa data muito importante, que vocês possam se divertir, dar risada e sentir muito amor. E, claro, muitos presentes. Mas, enfim, pra mim o Natal é mais sobre família junto e diversão e muita comida gostosa. Eu tô super feliz porque este Natal estão no Brasil. Ano passado eu tava nos Estados Unidos, mas este Natal eu vou estar no Brasil. Vai ter muita gente, gente. Vai ter umas 30 pessoas na nossa casa comemorando o Natal. O Brian vai passar o Natal no Brasil também. Então, vai ser bem divertido. Vou colocar uns Insta Stories sobre o nosso Natal, pra quem quiser dar uma olhada como é que vai ser. Vai ser bem legal. Então, se você ainda não me segue no Instagram, é só micheleavance e vai lá. Eu sempre coloco um monte de Stories. Então, pode ser divertido. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. E um Feliz Natal pra você e sua família. Tchau.